Gravar um DVD dentro de casa, viu gente? Vai ser um projeto aí com 15 músicas inéditas numa proposta bem intimista pra poucos convidados, tá? Ele já fez isso, vai ser uma gravação. E a gravação tem data e hora marcada quando vai ser, Cecília. Então, olha só, olha o Dias entrevistou o embaixador, porque só ele entrevista o embaixador, tudo bem. É, que palhaçada. Ele disse que a gravação será agora, mês que vem, Júnior. Tá aí, vamos ver, olha só. Não, pode continuar. Ah, não tem vídeo. Ah, não tem vídeo, tá. Olha lá, o Júnior tá vendo o vídeo. O show, ó, vai ser bem parecido. Mas agora eu conserto. O show vai ser bem parecido com as apresentações das lives que ele fazia durante a pandemia aí pro público que tava em casa. Só que dessa vez vai ser pra umas 200 ou 300 pessoas. E na entrevista ele disse bem assim, todas elas irão beber e comer as minhas custas. Ai, que delícia, Gustavo, chama nóis. Imagina você num show do embaixador exclusivérrimo, na casa dele. Eu não quero. Com comida e bebida à vontade, paga por isso. Você sabe quando ele vai chamar nóis? Agosto de Deus. É sério? É em agosto. Eu não faço nem questão, porque vai ser o pior show dele. Não, mas você me convidar. Para, Judite. Não, mas você lembra quando ele fazia o show? Para ficar o carro. Não, ele fazia o show dele na casa dele, naquelas lives na época da pandemia. Ele ficava bêbado, via fantasma. Mas faz tempo que ele não bebe tanto. Ah, tá. Depois, ó, vamos, vamos, vamos lembrar. São propostas diferentes, Judite. Ah, pela pouca, e você vai saber de propostas? Live em época de pandemia como essa que a gente tá vendo, ele, muitos artistas fizeram, porque era a única opção que tinha na ocasião. Eu não precisava também baixar o vídeo. Não, ele vai fazer um show, gravação de um DVD com 15 músicas de médio. Fantasma, ventania. 15 músicas de médio. Mas assim, depois que o Gustavo Lima voltou ao casamento com a Andressa, eu não vi mais ele bebendo daquele jeito, não. Ah, vai ter agora. Será? Em junho nós estaremos aqui para contar. Que pena. A gente deve ter casa, não tem problema. Eu queria ir nesse show, nessa gravação desse DVD. Eu também, Gustavo. Chama a nós. Eu não faço questão. O que a gente precisa fazer para você chamar? Chama a nós, Gustavo. Não vou, não quero. Não, mas é eu e a Cecília mesmo. Mas eu não quero mesmo, não é para você e não. Não fico andando em uma companhia também. Sabe quem vai? Eu, a Cecília e o Léo Dias, tá aí. Ah, nem quero. Jamais, jamais. A gente não te larga. Você está deliciosa. Mas tem mais notícias sobre o embaixador. Ah, meu Deus. É o programa do Gustavo agora. É a hora do Gustavo Lima. Não, o programa é do Gustavo Lima, essa porcaria aqui. É a hora do Gustavo Lima, vai lá. Mas calma, calma que a gente não vai falar dele. Não é tanto dele, é da esposa dele.